PMG 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 O que é o que é o que é o que é? Obrigado por assistir. 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 Obrigado. 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 de um ano inteiro, os autores podem ter enviado a gente na verdadeira, mas que eles são informáticos. Então, a gente vai falar com o que eles são e ativados, porque a gente vai ver com a aniversário de que temos aqui, mas não tem mais uma coisa. Mas, se você quiser fazer isso, a gente vai ver com o nome. Então, você precisa ver se. Você falou que é muito bom. Porque a gente tem. Então, a gente vai falar com o que é a Europa. Mas a gente vai fazer isso. Você vai precisar do meu caso. Você vai fazer isso e a gente vai ter que vergonha. Sim, o que você quer dizer é que é que você quer dizer. Então, o trabalho é que está em uma situação. É um bom dia, eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Ele não entendi. Ele não entendi. Ele não entendi. Você não entendi. Vai para você ver, mas não é um problema. Ele não entendi. Então eu entendi. Ele estava em uma situação. No paru, o povo dizia não é um problema, nem para o povo. O povo dizia muito mais atendido aflando pelo atuo, quando ele quer ele dizer que é todo mundo. E aí, você sabe que ele tem aqui, em Santos Geneviu, aqui em Santos, no Rio de Janeiro, para que o senhoras disse no campo bastante que o senhoras perguntou com esse grupo está começando alexando um campo, e o senhoras foram começando a fazer um ataque, estando no campo, ele estava no campo, então venciou, eu estou indo para fazer o grupo, Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto